Oi gente, se você gosta de livros com bad boys e aquela mocinha que tem aquela personalidade forte, você veio no lugar certo porque hoje eu vim trazer a resenha de Evitando o Inevitável pra vocês Gente, finalmente eu consegui me mudar, então vou ter espaço aqui pra gravar, tá? Como vocês viram, eu improvisei aqui um espaçozinho E eu tô gravando tudo pelo celular, tá gente? Eu não tenho tablet, nem computador, nem câmera, então é tudo pelo celular Então se o vídeo estiver travando ou alguma coisa assim, eu peço que vocês tenham paciência, tá bom? E eu tenho que gravar aqui, tá gente? Pelo microfone, porque a minha mãe tá ouvindo música, então provavelmente pode interferir Então eu vou usar a base do microfone pra vocês Bom, hoje eu vim trazer esse livro aqui, tá? Essa resenha, eu terminei ele ontem, então tipo super fiquei louca pra trazer pra vocês essa resenha Gente, ele é tão bom, sério, que eu indiquei pra uma amiga minha E eu vou ficar olhando aqui por causa do tempo, tá bom? Bom, ele é de uma autora brasileira, tá? Da Pamela Almeida E eu comprei ele numa feirinha do livro, tipo de 10 reais mesmo Bom, sem mais delongas, vamos lá pra resenha Bom, aqui conta a história do Trevor, tá gente? O Trevor, ele morava na cidade Só que ele teve que se mudar pra uma cidade mais pequena, né? Meio que interior Por conta de uns problemas que aconteceram Então os pais dele acharam melhor levá-lo Pra um lugar distante, pra meio que recomeçar, sabe? Recomeçar a vida E é lá, enquanto ele tá arrumando as coisas lá no quarto dele Ele vê uma garota pela janela do quarto dele Que é a Clary Gente, a Clary é vizinha do Trevor Então tipo, ela tem uma personalidade bem forte Ela faz o que ela acha certo Ela é bem assim... Personalidade forte, né? Resume tudo da Clary E o Trevor é aquele bem bad boy mesmo Já no primeiro dia que o Trevor chega na cidade Os pais dele já vão fazer meio que uma visita, né? De cortesia pra família vizinha E o Trevor até se recusa a entrar na casa Então os pais do Trevor pedem, né? A mãe do Trevor pedem pra Clary dar uma de amiga dele, né? Como ele é novo e levar ele pra alguns lugares E gente, tipo... Ele é muito bom mesmo Porque já no primeiro encontro da Clary e do Trevor A gente já vê meio que a tensão entre eles E detalhe, a Clary tem um namorado, gente Ela namora há três anos com o Luke Então... Fica meio assim, né? A partir de agora vai ter alguns spoilers, tá bom? E vai ser bem rápido esse vídeo Porque eu tenho pouco tempo aqui pra gravar Só sete minutos, então vai ter que ser bem rápido Bom, o Trevor, gente O que eu achei do Trevor? O Trevor, ele é bem imaturo, na minha opinião, tá, gente? Ele, tipo, faz umas coisas Ele dá umas bancadas que Tipo, acontecem alguns acontecimentos E o Trevor interpreta tudo errado Interpreta sempre errado Sempre pelo lado ruim E acaba brigando com a Clary Só que ele nem dá tempo da Clary Nem dá tempo de brigar Porque ele vai e se vinga da Clary E depois ele vê que foi um mal-entendido O que ele viu, a cena E vai lá e pede desculpas Ele faz isso Mais de duas vezes no livro Então dá um pouquinho de raiva Dessa imaturidade do Trevor, tá? A Clary Ela me irrita um pouco, tá? Porque como todo bad boy Tem um segredo envolvido aqui E a Clary Fica obcecada por descobrir esse segredo do Trevor Porque ninguém conta pra ela Todo mundo sabe E quando ela descobre É um baita spoiler, tá? Se eu não gosto de spoiler, não vê aqui Ela meio que Chama ele de monstro Grita com ele E não dá nem Tipo, entendeu? Ela fica muito assim Mesmo depois de tudo isso que ela faz O Trevor ainda tenta reconquistá-la E ganhar o perdão dela Bom, gente Aconteceu uma coisa incrível comigo ontem, tá? Assim que eu terminei de ler Eu fui atrás da continuação Porque eu não sabia que tinha continuação Mas quando você termina de ler Ele todo Você sabe que tem continuação E eu não consegui encontrar o livro Pra comprar Gente, eu pesquisei E não encontrei Então, tipo Eu só encontrei ele em e-book E eu não consigo ler livro em e-book Já dentro de um comentário Alguma da resenha aqui do canal Por isso que demora um pouco a trazer Porque eu preciso comprar o livro Pra poder ler e trazer resenha pra vocês E eu fui no Instagram da autora Da Pamela Almeida Gente Eu jamais pensei que ela me responderia Mas eu comentei lá Onde eu poderia comprar o livro físico E ela acabou Entrando, falando comigo pelo direct Gente, eu fiquei Cara, uma autora Tá falando comigo Então Eu comecei a dar meio que pulinhos aqui Gente Ela é super gente boa Eu amei Conversar com a Pamela Eu comprei o livro diretamente com ela Vai vir autografado Gente É o primeiro livro autografado que eu tenho Então Tipo Eu super recomendo, tá Vou deixar aqui Na descrição do vídeo, tá O Instagram da Pamela Tá Da Pamela Almeida Porque provavelmente Você só vai conseguir comprar com ela Gente Ela já ganhou uma fã, tá Porque o livro é maravilhoso E outra coisa, gente Eu não gosto de livro Que enrola muito na história Sabe aquele livro chato Que Você passa um monte de páginas Pra Resolver um problema Que teve entre eles E depois enrola Acha outro Gente Eu não gosto de livro de enrolação E a Pamela, gente Ela faz uma leitura Que tipo Você consegue Se conectar com a história Você consegue compreender a história E ao mesmo tempo Não tem enrolação nenhuma É meio que Papo um oito Oitenta Como diz aqui na minha cidade E foi isso Que eu gostei muito Na Pamela Na escrita Na escrita da Pamela E gente Eu vou tentar mostrar aqui Ignorem os ruídos Tá Que o livro tá todo marcado Gente Tem muita Tem umas frases, gente Que você fica Eu tô compartilhando Muito no meu Instagram Essas frases Será que vai dar pra mostrar pra vocês Olha Ele tá bem marcado Tá vendo É difícil ter uma página Que não é marcada Gente A capa é linda Evitando inevitável É A escrita que foi Gente Tem muito Em cada Capítulo Tem um coraçãozinho Olha Gente É muito linda Simplesmente Recomendo pra vocês É muito maravilhoso Tá E eu vou trazer Mais resenhas Pra vocês E como sempre Eu vou deixar lá No meu Instagram Frases pra vocês Desse livro Maravilhoso Tá Então Vai ter frases Lá pra vocês E vai ter Muita mais Conteúdo aqui Tá Vai ter Conteúdo A gente vai conversar Sobre séries Tá Vamos conversar Aqui Sobre livros Tá E também vai ter Algumas daquelas Brincadeirinhas básicas Que a gente faz Né Todo mundo faz No canal Vai ter um pouco De tudo Se você gostou Desse vídeo Dá o like Compartilha A gente E me segue Lá no Instagram Que é Arroba Dressa Maddox Pra frases Desse livro Tá Vou tentar Trazer Montagens Pra vocês Pra compartilhar Com geral Então é isso Obrigada E até o próximo Vídeo E até a próxima Resenha Me sigam no Instagram Beijinhos Beijinhos